Música Moradores ouviram dois estrondos e fumaça e ligaram para o corpo de bombeiros Primeira vez que acontecia aqui na empresa, né? Então obviamente que muita gente está sem saber Foi apenas uma simulação na Energiza de treinamento de brigada de combate a incêndio As explosões foram de duas bombas que acionaram o alarme A empresa sempre que ela ministra o curso de brigadista de combate a incêndio O pessoal faz a parte prática e hoje nós tivemos aqui mais uma simulação Do que é preciso se fazer na hora que tivermos o incêndio na sede da empresa